E vem conferir a crítica do mangá de Full Metal Alchemist E todo mundo tem aquela lista de mangás que é o seu preferido E na minha lista, pelo menos no Trop 3, com certeza está Full Metal Alchemist Lançado entre os anos de 2001 ao ano de 2010 Completo em 27 volumes, escrito pela Hiromu Arakawa E pra mim, esse é um dos meus mangás preferidos Por vários motivos diferentes que eu vou listar aqui nesse vídeo Praticamente é uma crítica, mas eu vou mais elogiar do que criticar Claro, tem críticas Eu não acho o mangá perfeito, mas ele é quase perfeito pra mim Pra mim, o que faz Full Metal Alchemist chama a atenção É a forma como a autora Hiromu Arakawa Tem uma facilidade de apresentar o seu universo Apresentar os seus personagens Expandir o seu universo Desenvolver os seus personagens E deixar cada vez mais esse universo mais interessante Mais rico E sem contar, é uma história que continua atual até hoje E esse domínio que tem na forma de escrever a história Desenvolver o universo Faz com que 27 volumes pareça muito pouco pra essa obra Óbvio, ela tem um volume certo Você não termina a obra pensando Eu queria muito mais de Full Metal Mas ao mesmo tempo, você termina a obra sentindo órfão Porque é a mesma forma Você ama tudo aquilo que foi apresentado Ela tem uma condução tão boa nessa história Que desde as primeiras páginas Ela já te prende Quando você vê o que aconteceu de errado Naquela alquimia envolvendo dois irmãos Eu já li Full Metal algumas vezes E esse começo, ele é muito impactante Ele é um começo que já é um choque de realidade Faz com que você olhe e pense Eu preciso saber o que aconteceu com eles Eu preciso saber o que foram suas primeiras páginas E quando você acha que logo depois disso Ele vai entrar numa ideia mais séria Mais profunda Ela já joga pra uma comédia Porque a partir daí A obra começa a apresentar a capital Apresentar os personagens Apresentar os principais personagens da obra E é apresentado tudo com um clima muito leve E com uma comédia por trás de tudo E isso é muito interessante Porque quando você pensa no conceito de Full Metal Quando você pensa no conceito das cidades No conceito do universo No conceito dos personagens E como a obra começou Você vê que é um assunto muito sério Você vê que é um assunto muito pesado E quando você vai entrar nela Se a autora quisesse ir pra algo mais pesado Uma história mais séria Praticamente um clima de guerra Ela poderia ir Só que ela vai pra um clima de comédia E isso também poderia ser muito arriscado Porque ela poderia perder a mão E virar algo de comédia E não conseguir voltar pro drama Ela consegue equilibrar muito bem tudo isso Fazendo com que os personagens Tenham um clima de comédia Tenham uma boa piada Seja gostosa a leitura Mas ao mesmo tempo Em nenhum momento Ela perde a parte dramática Em nenhum momento Ela perde aquele senso De realismo Que você precisa ter em Full Metal Que obviamente tem um exagero É uma história que não é real Tem poderes Tem alquimia Mas você consegue Entender tudo aquilo Então o começo já é muito impactante Então ela consegue trabalhar No começo Ela te prende por causa do mistério E depois ela te prende por causa da ótima comédia E ao mesmo tempo Através dessa comédia Através dos irmãos Você consegue entender Que aquilo é muito acima Do que você está vendo Porque quando você está vendo eles Você consegue perceber O mistério na cidade Onde eles pisam Com quem eles conversam Não importando a patente De qual pessoa está ali Acaba reconhecendo ele Como os irmãos da alquimia Do braço de ferro Então a partir daí Quando você acaba assistindo Isso é muito interessante E depois Quando vai apresentando Dos personagens secundários Cada vez são mais carismáticos Cada vez são mais envolventes Cada vez faz com que você Queira saber mais daquela história E aí a partir daí Você começa a conhecer os vilões E quando você conhece os vilões Você vê que a cada saga Que passa É uma saga Uma melhor que a outra As mortes que vão tendo As perdas que vão tendo A forma como os personagens Vão evoluindo ao longo da história Faz com que você se envolva Muito com elas Sem contar que o design do mangá É simplesmente fantástico Faz com que a obra tenha Ótimas sequências de ação Mas ao mesmo tempo O cenário seja muito vivo Muito limpo Muito fácil de entender O que está acontecendo Tanto na ação Como no design dos personagens Design marcantes É aquela famosa obra Que alguns personagens secundários Que não aparecem tanto Você pode até não lembrar Tanto do nome deles Mas com certeza Se eu te mostrar uma foto Você sabe que ele é Você sabe da onde ele é Porque o design é bom Impactante E bem feito Uma arte linda Que faz isso acontecer E quando acabam os primeiros arcos E a gente vai para arcos Os mais para frente Como o arco do Scar Eles acabam tocando em assuntos Como por exemplo Genocídio Que acaba sendo muito forte também Muito pesado E aí entra de novo A genialidade da autora Uma autora que sabe Tratar de assuntos sérios E pesados De uma forma que tem Uma conscientização Para a pessoa que está lendo Algo que a pessoa consegue ler E ao mesmo tempo Que sabe que aquilo é pesado Consegue entender tudo aquilo E ela não faz existir Um bem e mal Full Metal É aquela famosa obra Que não existem personagens Que são totalmente maus Ou totalmente bons Todos ali são personagens Reais e humanos Então a partir dali Todos cometem erros Alguns mais E alguns menos Mas todos cometem erros Nenhum é 100% bom E nenhum é 100% mal E a forma como vai trabalhando isso Funciona muito bem Eu acho que um dos grandes personagens Da obra Acaba sendo o Scar Porque a forma como Ele é desenvolvido De um grande vilão De uma grande ameaça Para um arco Praticamente de redenção Mostrando quem ele é É esse contraponto De tudo que esse mangá apresenta Então o primeiro arco Ele já é bom Na sequência de ação De bons vilões Quando você entra no segundo arco Que já liga tudo Você vê como tudo vai mais profundo E tudo é muito mais cruel Do que deveria ser É um arco de reviravoltas É um arco que realmente Trabalha assuntos como Por exemplo Traição Política E tudo de uma forma Muito interessante Isso expandindo o universo Isso desenvolvendo o universo Ao mesmo tempo Que em tudo isso que está acontecendo Tem um bom arco De treinamento Até o arco Que eles vão para a Sibéria Esse arco da Sibéria Para mim Ele é um dos piores do mangá Mas ele continua sendo muito bom Ele é um dos piores Por causa que Eu acho que é o que ele mais sai Dessa discussão principal Que estava tendo É como se fosse um filler Até parece um filler Em certo ponto Num ponto onde Eles vão para um arco Onde você vê que Isola um pouco da história principal E isso faz um pouco de falta Claro Tem ligação Claro É uma parte importante da obra Mas eu não gosto tanto Porque os novos personagens Que apresentam Não são tão interessantes Como poderiam ser Então isso Mas mesmo assim É um arco que funciona bem Depois chega no final E aí as discussões que tem É como se elevasse o patamar Full Metal Alchemist É aquele mangá Que você pode terminar E ficar horas Dias Conversando com seu amigo Sobre o que quer dizer esse mangá O que ele realmente Quer representar O que ele realmente Quer mostrar Qual é a principal discussão deles Qual é a discussão sobre a vida Qual é a discussão sobre o tempo E sobre família Que eu acho super interessante Então você tem Ótimos vilões Ótima sequência de ação Ótimos personagens secundários Ótimos protagonistas Uma excelente arte É um mangá Praticamente perfeito Pra mim Que obviamente Como eu falei Tem alguns problemas Eu acho que esse arco da Sibéria Ele é um pouco problemático Tem algumas respostas Em alguns pontos do mangá Que eu acho que ela deixa Um pouco em aberto Tem algumas sequências de ação Que você vê que Ela apresenta de uma forma Da forma como ela vai desenvolvendo Atrapalha um pouco Porque parece que ela é um pouco repetitiva Mas mesmo assim Tudo funciona muito bem Gosto muito da representatividade Que ela coloca dentro da sua obra Com os personagens Que vão aparecendo Eu gosto muito Como ela trabalha A parte da tecnologia de uma forma interessante Mostrando como Às vezes a melhor tecnologia Que existe naquele mundo Não é a melhor Que pode existir na mão De alguém que pega algo bem pior E consegue desenvolver muito bem aquilo Eu acho Simplesmente Fenomenal Sensacional O Metal Alchemistia Que de novo A Sibéria tem quase tudo Que tenta fazer Que tem um problema ou outro Um desenvolvimento de personagens Que não é tão bem feito Porque tem muitos personagens Que nem todos conseguem Ter aquele desenvolvimento máximo Mas mesmo assim É uma obra que eu sou Apaixonado Foi o que eu falei Eu coloco num top 3 Mangás da minha vida De tão incrível Que eu acho que ela é Em todos os sentidos E as obras que foram adaptadas Também tiveram boas adaptações Pra anime Concluindo Foi o que eu falei Fullmetal Alchemistia é o mangá da minha vida Um dos mangás da minha vida Acho que ele não chega a ser o favorito Mas com certeza Está no top 3 Para mim Fullmetal Alchemistia Acerta em quase tudo Que tenta fazer É o mangá que acerta Na parte técnica Em personagens Em discussões Discussões relevantes Até hoje em dia Se você ler Principalmente o arco do Scar Você vai perceber O quanto esse arco Continua atual hoje em dia Com ótimas viradas finais Com ótimas discussões De novo Tem um problema ou outro Tem um arco ou outro Que é um pouco abaixo Tem alguns personagens secundários Que não conseguem ter tanto tempo de tela Porque são muitos Mas mesmo assim É uma obra que Com certeza Vale mais do que sua leitura Porque eu tenho certeza Que quando você ler a primeira vez Você vai querer ler várias vezes E por isso que eu fecho O mangá de Fullmetal Alchemistia Com uma nota 10 de 10 Curso pra fortalecer o canal E se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E aí O que você acha do mangá de Fullmetal Alchemistia Que nota você daria pra ele Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo No próximo vídeo